Mas o que será que está acontecendo que eu estou aparecendo duas vezes no mesmo mês nesse canal? O Arthur tá puto ali na outra sala porque ele tá tentando mixar e o computador dele tá virando o PC da Xuxa Porque o bicho tá fazendo as mixagens com mil tracks Então deixe muito like aqui pra gente comprar um computador novo pra LeBlind E aí pessoal aqui é o Garou e bem-vindos a mais um vídeo aqui da LeBlind Pro E a gente vai fazer uma música meio love song aí pra aproveitar esse clima de dia dos namorados aí e tal Pra você que tá solteiro e só sabe fazer beat, esse vídeo é pra tu E se você curte aqui os vídeos do canal, quer acompanhar as lives, quer acompanhar os novos vídeos Entra aqui no grupo do Telegram, o link vai tá na descrição que lá tem muita coisa boa, só vai, só vai E eu vou fazer uma meta aqui de like também pra gente ir elevando cada vez mais o nível dos bagulho aqui 200 likes e a gente vai ter mais um vídeo aqui de beat making, demorou? Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo logo, beleza? Bom, eu tô aqui com o projeto aberto, ele tá meio feio, eu sei porque eu não colori nem bonitinho nem nada Como eu costumo fazer, mas a música tá bonita, eu prometo Ela é do Caleb, essa música vai ser lançada agora dia 11, sexta-feira Então link na descrição também pra você fazer o pré-save e pra você escutar a música no Spotify Porque já vai lançar também pra muita gente aí que tá assistindo, né? Então vamos lá Acordei, mas ainda penso em ontem Você do meu lado Nós dois juntos abraçados Não sei quantas vezes eu te entristeci Mas lembro das vezes que te fiz sorrir Nada Não esquece da promessa que fiz ontem Eu te prometi a lua Eu te prometi o céu Vem, vamos dançar na chuva Teu beijo é mais você que o mel Vem, quero voar contigo E o universo explorar Morena mesmo se junta, se todas estês Não superaria o brilho desse olhar Bom, como vocês podem ver, essa música é mais ali Inspirada no R&B, no rap acústico, uma parada mais assim, né? O Caleb quando ele veio, a referência maior dele assim Era as músicas do Chris, os R&Bs ali do Chris E uma coisa que eu notei nas músicas dele É que elas às vezes não tinham violão O violão em muita música de R&B atualmente não tá muito presente Mas dá sim pra você fazer um R&B bonito com violão, né? Vai depender muito do arranjo, do contexto e etc Como é uma música mais de love song, assim, mais intimista Fala da lua, fala de amor e tal Até que combinou bem aqui o violão Não é uma parada mais, tipo, tão sensualzona, assim Que eu acho que é o que o pessoal tá tirando mais o violão ultimamente E por falar nele, vamos escutar Ah, lembrando que essas vozes não são as vozes finais, tá? É só um rascunho que o Caleb gravou na primeira vez que ele veio aqui Então vamos ouvir o violão Basicamente a gente apontou o microfone para a casa 12 do violão E tocamos Não era um violão muito sofisticado nem nada Me embolei todo aqui Mas saiu um som bom porque esse microfone aqui, o TLM103 Ele possui uma qualidade foda Então vamos ouvir E aí como vocês podem ver Eu fiz uma cortadinha porque na verdade Ele gravou em mais takes, né? Ele foi gravando de forma diferente Esse take aqui, ele terminava assim, ó Você percebe que deu uma pequena engasgada aqui na hora de tocar, né? Então eu peguei o take que estava mais fluido, que era esse aqui E coloquei no lugar E aí também eu coloquei um efeitinho de leve Que foi esse filtro aqui, ó Basicamente é uma automação, né? Se você não sabe fazer automação com plugins que não sejam do FL Studio Basicamente você só precisa dar uma mexidinha nele aqui E aí vai aparecer ali em cima ele mexendo E aí você vem aqui em Tools Last Tweaked Create Automation Clip Que aí você vai criar automação desse negocinho aí E aí eu basicamente só automatizei aqui Pra ele descer nos finais a cada 8 barras, né? No caso aqui eu ainda automatizei na introdução E aqui antes do refrão Uma coisa interessante dessa música É que ela só tem um refrão, né? Então são 3 versos Deixa eu até nomear aqui pra ficar mais fácil de entender Aqui tem o primeiro verso Aqui tem o segundo E aqui tem um terceiro verso Ou também, sei lá, pré-refrão Barra verso 3 Alguma coisa assim, sabe? E aí depois é refrão E acaba a música É interessante, né? Normalmente as músicas tem Verso, refrão, verso, refrão Ou refrão, verso, refrão, verso Essa é diferente Ela tem bastante letra aqui no início E aí termina com o refrão Bom, além do violão A gente também tem uma guitarra A guitarra diferente do violão A gente não gravou A gente usou uma biblioteca do Contact E eu vou mostrar aqui É... Eu produzi essa música em dois computadores Eu não vou ter a livraria do Contact aqui no computador Mas eu vou deixar ela na tela Pra vocês verem qual é que eu tô usando E como vocês podem ver aqui pelo MIDI Não foi uma coisa complicada Basicamente só coloquei as notas dos acordes aqui E deixei pra ele tocar só um pedacinho assim Que o plugin eu deixei no modo melodia E aí ele só tocou os acordes, né? E aí depois eu renderizei e ficou assim, ó Como vocês podem ver também Tá bem seco aqui os efeitos Porque eu, na verdade, eu desliguei os efeitos que eu tava usando Que foram esses aqui, ó Eu utilizei basicamente a equalização Pra cortar Eu até desliguei depois Porque eu acho que eu preferi usar no próprio Retro Cola Mas, ó Guitar Rigzinho nesse preset 2 in the streets E aí eu diminui esse Amount aqui, ó Que é o quanto que esse efeito vai ser adicionado na guitarra E adicionei o Retro Cola Detalhe aqui no Reverb pra você diminuir esse foco aqui do Reverb Pra ele não embolar no Grave, entendeu? Aí ficou bem ambiente com o violão Muito legal esse efeito Acabei desligando pra mix final E aí depois o Arthur foi lá e Enfiou mais algum efeito Mas deve ter sido alguma coisa assim também Reverbizão, bagulho mais espacial, sabe? E pra acompanhar o violão e a guitarra Aqui nos refrões Eu ia adicionar uma lead Que seria tipo uma melodiazinha Se você for ouvir os Rimbis do Chris Tem uma paradinha assim Às vezes você ouve um sintetizadorzinho ali Alguma paradinha fazendo uma melodia Pra completar com a voz Mas como eu tava ouvindo aqui a voz do Caleb Eu também acabei tirando ela Não usei Mas ao invés disso eu coloquei dois pads O primeiro pad foi este Aqui eu usei um Serum O Serum ele é um sintetizador De dois osciladores aqui Ele é muito usado em música eletrônica Mas no pop também rola bastante Eu utilizei esse pad aqui Do pacote da Echo Soundworks Chamado Havana Ele soa assim, ó E aí pra completar Eu coloquei mais um outro pad Que foi o M1 O plug é bem simplão Mas ele tem uns sons legais Põe nesse preset aqui O Entrym Na parte de Vocal Early Que ele soa bem assim O que eu gosto muito desse preset É que ele tem esse ar de coral Tá ligado Ele tem uma vibe assim Bem angelical Uma parada bem Foda Tá ligado Se eu for colocar junto Com a guitarra O violão Vou até ligar os efeitos da guitarra Pra gente ficar numa vibe Muito louca aqui Se liga como é que fica Toda essa parte Melódica Barra harmônica Muito bom né galera Agora vamos pular aqui pro baixo O baixo que também tá bem simples Mais bonitinho Destaque aqui Que eu fiz uma viradinha No início da música Que é uma coisa que tem Nas músicas do Chris A música que a gente usou Mais de referência Deixa eu ver aqui Qual é o nome dela Foi a Como Sobra Você no Mundo E aí eu sei que essa música Ela teve bastante instrumento gravado Então eles chamaram o baixista Chamaram o pessoal Pra tocar o violão E etc Mas aqui basicamente A gente só tinha o Caleb O violão dele E um computador Então a gente fez uma parada Inspirada nele Mas um pouco mais simples né Então o baixo não vai tá super realista Mas ele vai tá bonito E vai tá combinando bem com a música Aqui está a linha que eu fiz Para a viradinha E aqui está a linha que eu fiz Para a música em si Percebam que é bem simples É mais pra marcar ali A cabeça do tempo sabe E aí tem algumas pequenas variaçõezinhas Assim que eu vou fazendo ao longo da música Aqui uma delas Que é esse Essa transição É o que deixa o baixo um pouquinho mais realista Eu usei duas camadas nesse baixo né Basicamente eu usei esse plugin layer aqui E juntei as camadas de um sub Que eu fiz com o próprio 3x oscillator do FL né Desliguei esses dois aqui E deixei o primeiro aqui só com a sine wave E o course aqui no zero né Bem simplão Esse som aqui Provavelmente você nem vai ouvir Se tu tiver num celular O bagulho É realmente só pra Pra deixar o grave mais gordão Tá ligado? Esse pá nem precisava Porque o baixo ele já possui um pouquinho de sub Mas eu sou fã de sub Então eu gosto de acentuar um pouco com essa camada E utilizei o modo bass Que é um dos meus plugins favoritos de baixo Se não o mais favorito né Tem outros aí muito bons Eu utilizei o violin bass E aqui no strings eu coloquei 5 Porque aí ele consegue ir pra algumas notas um pouco mais graves E aí eu consigo fazer aquele grave mais Mais profundão Tá ligado? E é isso tu Agora vamos pra bateria Vamos dar primeiro uma ouvida aqui Antes de elemento por elemento Vamos lá Muito simples Essa bateria Muito simples mesmo Hi-hat Vou começar por ele Que é a coisa mais simples do mundo Peguei um timbre legal Coloquei aqui ó Alternando Um forte e um fraco Um forte e um fraco Beleza? E coloquei aqui no fio Each two steps Como ele tá em 72 bpm Ele ficou um pouco mais lentinho E pra complementar ele Eu coloquei um open hat também O clap também bem básico Só marcando o tempo E pra finalizar aqui E pra finalizar aqui Também nos timbais Tem esse crash aqui Que eu uso bastante Nas minhas músicas E o segredinho especial E o segredinho especial Nessa bateria Pra mim São as viradinhas do kick E o snapzinho de fundo Então vamos isolar cada um deles Pra gente entender melhor O que a gente fez O kick também Ele tá bem simples Ele tá marcando o tempo Esse tempo forte na música É um destaque O grave ele tá marcando isso A parte melódica É basicamente só acorde Então tá marcando muito bem Então utilizei um kick muito bonito Kick com mais punch né Menos aquele kick acústicozão Mais um kick quase de trap mesmo E aí no finalzinho aqui Só o básico E pra mim também um toque especial Foi esse snapzinho Que é tipo um estalar de dedo né E eu nem coloquei reverb Porque o próprio sample Ele já tinha uma caldinha Então não precisou de reverb Vamos ouvir ele com baixo E depois com a música toda Beleza Agora bora ouvir com todos os elementos juntos Ah tinha só mais um elementozinho Aqui da bateria Que eu esqueci Que é essa percussãozinha E ela faz muita diferença Olha aqui As percussões são dois sons Que é esse surf pack Que é tipo um barulhinho Que lembra água E esse barulhinho aqui Que é um Um tonzinho assim Percussão é uma coisa que tipo É se você souber fazer Muito E se você souber fazer Pouco Vai fazer muita diferença Na música Independente de se for Algo simples ou não Então bora Dar uma ouvidinha com A voz né Pra vocês entenderem O contexto E entenderem porque Esses elementos Casaram bem Com a levada dessa música né Espero que vocês tenham gostado E vamos lá Eu quero pra sempre Ser o teu presente Planeja um futuro Vem Não esquece da promessa Que fiz ontem Eu te prometi a lua Eu te prometi o céu Vem vamos dançar na chuva Teu beijo é mais você que o mel Vem quero voar contigo E o universo explorar Morena mesmo se junta Se todas estes Não superaria o brilho desse olhar E aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Tem muito artista aqui em Brasília Que vai mandar bem esse ano Graças a LeBlind Mentira Mas desta parte Os artistas já estão fazendo Um trabalho enorme nessa música Então As vezes você precisa só de um beat simples Se o artista for talentoso Se ele tiver uma letra legal E essa música Ela se chama Lua Ela vai estar aqui na descrição Pra você ir lá E dar uma força pro Kaleb Que essa é a primeira música dele E essa altura aqui Eu já sei que você já se inscreveu Já deu like Já entrou no grupo do Telegram né Caraca Você é muito massa mesmo cara De tudo isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E tchau